Essa garota foi uma bela demorróida que ela contraiu. Olha só, moça, é que eu tô com uma pequena inflamação, assim, um inchaço, uma protuberância. Protuberância aonde, senhora? No caso é, mas vem... Hemorróida, moça! Mãe, você tá sem noção! E você tá sem obeira há quatro dias, Marcelina! Eu queria até ver com vocês que vocês têm esquema de lavagem aqui, que é o seguinte, essa garota, o que ela come dá para ter um container. Ela tá há quatro dias sem cagar, quatro containers. Não sei como é que eu vou fazer. Sei. Entendeu? Eu não sei se eu faço, de repente, esquema de lavagem. Você não tem esquema de check-out geral aí, não? Check-up, mãe! Check-up aqui, mesma merda, Marcelina. O importante é fazer essa lavagem dela. Onde é que eu entrego as fezes dela? É que liga, é frio, Willi. Se ela não estava há quatro dias sem ir ao banheiro? Mas ela já cagou, minha filha. Já cagou, esse cagou saiu fazendo estrago. Laboratório é por aqui, por favor. Ai, meu aviso, eu tô feliz. Olha como é que você fala comigo, hein? Vambora, meu filho, anda. Obrigado pela insulência. Oi. É bom dia? Eu vim trazer meus exames. A senhora coletou as fezes hoje? Coletei, mas dá para falar baixo? O que é isso, Dora? Aqui todo mundo faz cocô. Não interessa! Para todos os efeitos, eu não. Fala mais rápido, você vê se eu não coleto essa tua língua fora. Entrega essa merda logo, Marcelina.